Inimigo capturando Bertha! Dominação! Inimigo capturando Bertha! Lançando rajada no alto! Espaises que assumam os respostos! Inimigo capturando Bertha! 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 Nossas chamas inimigo, protejam-se! Estamos perdendo o objetivo Bertha! Contato inimigo em César! Inimigo capturando César! Veículo de reconhecimento subiu! Coquitaram César! Ao contra-ataque! Missão de bombardeiro de Fritz-X em Rio! Inimigo capturando César! Inimigo capturando Bertha! Inimigo capturando Bertha! O veículo de reconhecimento está no ar à procura de alvos. O veículo de reconhecimento está no ar à procura de alvos. O inimigo está chegando, proteja o trabalho. Prepara-se para a próxima vez. O veículo de reconhecimento está no ar à procura de alvos. Ah, I'm fucking doing terrible. O comando C. O comando A. O veículo de reconhecimento está no ar à procura de alvos. O comando A. O veículo de reconhecimento está no ar à procura de alvos. Finalizando César. Eta é nosso. A aeronave de reconhecimento inimiga em voo. O veículo de controle do campo de batalha. Estamos dentro do objetivo meta. O inimigo tomando B. O inimigo conquistou Endron. Disparando com força total. Ação é do veículo de reconhecimento inimiga em voo. Comando A. Sabado Mãe. Borteio! Faça uma marretura! Contato O inimigo em ferro. Contato O inimigo em ai perro. Contato O inimigo em ai perro! Notam a paz. Simpro mesmo. Com�로u Lando de Perro. Contra um V-Nara! Aeronave de reconhecimento do inimigo é em mãos! Todas as posições estão em mãos inimigas! César, Edmar! Isso! Melhor! Procdekon! Desturando oberta! Finalizando oberta! Contato do inimigo em seta! Inimigo tomando C! Aeronave de reconhecimento do inimigo em voo! Aporte de ajuda do inimigo afistado! Impece o reabastecimento deles! Aeronave de reconhecimento do inimigo em voo! Aeronave de reconhecimento inimigo em voo! Notam quem está inimigos com o inimigo em voo! Inimigo tomando C! Às! Toma, inimigas�as! Veja se for inimigo! Desturando oúdo ar esforcé! Contato do inimigo! Todas as posições estão em mãos inimigas! Aeronave de fogo de reconhecimento do inimigo afistado! Com o horó! Desturando o leão! Aeronave de reconhecimento inimiga em voo. Aeronave de reconhecimento inimiga em voo. Aeronave de reconhecimento inimiga em voo. O Três do César. Morteio do inimigo a caminho. Volte ao Três do César! O três do César é nosso! Aeronave de reconhecimento inimiga em voo. A voce de ajuda do inimigo abstrado, impeça o ar de abastecimento chelento! Proteja, o veículo de reconhecimento está no ar, a procura de alvos Inimigo em Entho, de um momento real Capturando o Cesar Nos achamos inimigos, proteja Coque Soltando bombas de piscis Inimigo tomando C Aeronave de reconhecimento, inimigo em Entho Aeronave de reconhecimento, inimigo em Entho Aeronave de reconhecimento, inimigo em Entho Inimigo tomando C Wait a minute Não vamos dar conta nesse vídeo E aí I'm not a fucking bot, you asshole perhaps exotic attractive tung in democracia O que é isso? O que é isso? Se continuar, vai acabar com o fronte, ou não é tal? Não estava nem perto.